Eu já tinha tentado de tudo Pra ver se eu te fazia voltar Acantei na sua porta Eu quase alaguei sua rua De tanto chorar Cento e vinte chamadas Por madrugada E em todo lugar Você tava ilumada Aí foi que eu lembrei Que o ciúme era o seu ponto fraco Postei uma foto com cenário falso Duas traças de mim E o coração de escrita nova Foi eu postar e sem ligar a hora Chorou E me xingando Perguntou quem era a dona da segunda traça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não ia amar E me xingando Perguntou quem era a dona da segunda traça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não ia amar Mas não precisa sofrer Por enquanto a dona da segunda traça Você tá sofrendo muito bem Perguntou quem era a dona da segunda traça Você tá sofrendo muito bem Pra quem falou que já não ia amar Mas não precisa sofrer 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 Mundo atrás de você Mundo atrás de você